Ora então, bom dia a todos os ouvintes da triangulatura do Paralelipipto. Hoje estamos de regresso com os nossos comentadores habituais. Olá Januário, olá Arménio. Olá ao coletivo do ouvinte, olá também aos meus camaradas do programa. Sinto-me pronto para mais uma doa aos comentários com uma visão justa, igualitária e socialista do mundo. Da política, da sociedade, do mundo e também da jardinagem. Sim, porque eu até na jardinagem eu sou de esquerda. Eu só planto caravos vermelhos e é com a mão esquerda. Impressionante, de facto. Januário, pronto para fazer comentários, no seu caso talvez menos escredistas? Ora, viva a todos os ouvintes. Um abraço ao João e ao meu amigo Arménio. Sim, eu creio que o meu pensamento é mais evado, mas já agora utilizando a expressão de um tom democrata cristão e também já agora plantelilazes com as duas mãos. Mas pronto, cada um usa a mão que quer e quando quer eu nisso sou também muito liberal. Muito bem, vamos então aos temas de hoje, todos eles bem menos pesados. Começo com uma história de uma mãe italiana que pediu à justiça para expulsar dois filhos quarentões que ainda viviam em sua casa. Isto é um sinal dos tempos, Arménio? É um sinal de que a crise na habitação não é um exclusivo português. Antigamente havia uma frase popular que era quem casa quer causa. Atualmente, com este capitalismo escabroso e farfalhudo, a frase passou a ser vive em casa dos seus pais enquanto não podes viver na casa dos seus filhos. Enfim, o direito à habitação foi obliterado pela cegueira do lucro. Eu creio que isto é apenas algo de episódico. Eu penso que a senhora fez bem correr com os dois mandriões lá de casa. Nós temos o dever de criar os filhos, mas chega uma altura que eles têm de desamparar a loja. Caso contrário, não são filhos. São ocupas. E então passa a ser um caso de polícia. Bom, eu não queria ir para o conflito israelo-árabe, mas já que o tema é filhos irresponsáveis, o que tem a dizer do filho de Netanyahu, que vive em Miami e não vai para a guerra, como seria de resto o seu dever. Se o pai é um sepo e um escroque, o filho tem mais hipóteses de ser um sepo e um escroque. É uma questão de género. Está-lhe no ADN. Não me surpreende nada nessa história. Surpreende-me, era ao contrário. Eu creio que é um mau exemplo. Como pedir aos outros para participarem do esforço de guerra, quando este desmenialado anda no regabofa em Miami. A única festa onde ele, se calhar, merecia ter estado foi naquela raiva onde o Hamas decidiu aparecer. Mas, enfim, eu não gosto de armar a ninguém. Logo é melhor estar, mas é calado, antes que eu diga para algum disparate. Mas esse rapaz é um péssimo exemplo. Esse rapazola é um péssimo exemplo. Por falar ainda em Garotada, só para aligerar um pouco o programa de hoje, foi falado nas revistas Cor-de-Rosa que Bárbara Bandeira andava a trocar mensagens com Chris Martin. Arménio, o que é que lhe sugere este tema? Eu esta passo porque eu não sei quem são essas pessoas. Ah, claro que sabe. Então a Bárbara Bandeira é filha do Rui Bandeira. Não estou a ver. Ainda sou alguma coisa opaca Bandeira. Que eu saiba, não, mas também agora não sei dizer. Nem sequer conhece o Chris Martin, o vocalista dos Coldplay? Ah, esses eu sei quem são. Foram aqueles que encheram o estado académico a várias vezes. Epá, muita pirotecnia, muito dinheiro. Zero mensagem, zero poesia. Não me interessa para nada. Já lhe disse, passo. Em termos musicais, eu fico-me pela Zeca. E pronto, e assim, coisas em termos mais modernos. Talvez é uma brigada a Vitor Jara, de vez em quando, ou assim. Isso é que é música. O resto é barulho e fogo de artifício do capitalismo mais desmiolado e tronchudo que se pode ver. Ok, tudo bem. Januário, há algum comentário em relação a isto? Eu gosto dos Coldplay. Aliás, eu fui vê-los. Foi um bom espetáculo. Acho a moça, a Bárbara Bandeira, muito bonita, muito bonita. Não conheço as músicas, mas acho muito bonita. Epá, mas assim, de repente, não me ocorre mais nada para dizer. Epá, quer dizer... Você, ou seja lá, ou seja lá, ou seja lá, ou seja lá, você deu hoje, decidiu fazer da triangula... Fazer da triangulatura para a passadeira vermelha, ok. Não, eu só estava a tentar aligerar isto, por ser domingo. Se vamos para temas pesados, vocês amuam. Se vamos para temas leves, vocês gozam com isto. Bom, é melhor dar por terminada esta edição da triangulatura do Parelo e Pipo. Tenha calma, pá. Olha o coração, pá, você não se exalta. Olha o coração, pá, você já não vai para novo, mas não. Bora agora. Oh, cuidado. Parece.